Só alegria amigos aí do Plantar em Casa, fanáticos aí, hoje aqui quinta-feira, chuvoso aqui em São Paulo, bem chuvoso mesmo, mas sem crise, dando uma geralzinha na Kombi aqui, né, a gente pegou na verdade pra empresa aqui onde eu trabalho, mas amanhã já vou estar desviando já a finalidade, a gente vai estar fazendo ali as visitas, né, em Jundiaí, primeiro a visita no seu Zé do Pêssego, a gente vai juntar uma turminha aqui, de imediato tá certo já o Silvio, o Rodrigo Santos, esposa, o Agnaldo, o Francês, várias pessoas que a gente tava esperando também no grupo do Fanáticos aí, mas como ninguém deixou comentário, então fica aí, outras pessoas também a gente tá aguardando, principalmente o Vare, a gente tá na expectativa que possa aí com a gente também, que vai ser um dia muito proveitoso, então tanto a parte de Pêssego, lá que a gente vai estar passando o seu Zé do Pêssego, vendo dúvidas sobre borbulha, pêssego, como também depois a parte de parreiras lá no Enoconexão, gratuito, palestras gratuitas em Jundiaí, só colocar no Facebook Enoconexão, dia 29, a gente vai estar vendo conduções de parreiras, podridão nos cachos de uva, outras coisas, ali com o pessoal especializado mesmo, tudo gratuito, e no dia 30, infelizmente não vou poder ir nesse dia, aí é só pra quem quer vinho mesmo, quem quer montar de sua vinícola, e isso pessoal, é muito legal que é pra pequeno, médio e pra grande, então às vezes você acha que é só pro grande e produtor, não, amanhã o foco na verdade é pro pequeno e médio produtor, então fica aí, dando uma última geral aqui né, terminar de organizar os equipamentos aqui, filmadora, tripé, já tá aí bem preparado, já coloquei os bancos aqui também, tamo agirando, clássico hein, a gente vai ir em estilo bem clássico mesmo, na Kombi, haha, essa vai ser uma boa viagem mesmo, então a gente vai tá saindo amanhã cedinho aqui de Jandira, pegando o pessoal aqui na estação de Osasco e sentido Jundiaí, beleza? Vou deixar o vídeo publicado, de repente um último aí, comentar aí, eu querer, a gente se combina, beleza? Isso hoje, tá bom? Então um abraço pra todo mundo, as uvas aqui já tão uma parte ensacada, uma outra parte tem que ensacar ainda, ó, você não vai não rapaz, pode se mandar daí, tem vaga não, então uma boa parte tá ensacada aqui das uvas, muitas ainda tão, tem que ensacar ainda, é, inclusive tem que ter saco, o Silvio falou que tem uns saquinhos que eles estão fazendo lá, não sei se vai tá vendendo, ou pelo menos dá dica pra vocês, tá bom? Então fica aí, é, a parte de cima ali na uva búfalo, né, já tô chupando à vontade, já tá madura já, aqui já, é, Sanches e búfalo já madurou, tô comendo todo dia ali em cima, vou mostrar pra vocês, vamos lá, vamos dar um giro rapidinho, aproveitar que a gente tá com, é, tempo bem chuvoso mesmo, pessoal, tá meio, hoje tá feio, mas amanhã a previsão é nublado, e mesmo assim o local lá é coberto, então não tem erro não, ó como é que tá aqui o, o clima aqui em São Paulo, aqui deixa eu só mostrar pra vocês, né, aqui tá meio escuro aqui, né, dá uma geral aqui no serviço aqui, ó quem chegou junto aqui, e olha lá, né, só mostrar pra vocês aqui pra gente poder fechar o vídeo legal, o que tá sobrando, né, porque a maioria já, estamos comendo já, ó, ó como é que a gente faz, ó, a gente não tira o cacho inteiro, que é o certo, a gente vem de skin em skin, ó, então vou lá, ó, em vez de tirar o cacho inteiro, eu tô trabalhando, eu venho aqui e... mais uma eu tava esperando elas ficarem bem madurinhas, mas eu já vi que não dá, porque toda hora a gente vem aqui e pega um e, ó, volto sempre a falar, né a altura que eu trabalho aqui, né, e a gente conseguiu fazer a condução, super fácil, super fácil mesmo, a enxertinha, você deixa o cavalo subir, depois faz a enxertinha, pegou, é só alegria e só chupa uva, beleza? Então amanhã, passeio clássico aí na Kombi, a gente se vê depois nos vídeos do YouTube, beleza? Tchau pra vocês aí, todo mundo aí, vai lá, vou ficar com o cachinho aqui pra vocês.